Música Movimentos sociais com poder de voto no lugar de representantes eleitos pelo povo? O decreto editado pela presidente Dilma, criticado por especialistas, é, segundo o senador Álvaro Dias, uma afronta ao poder legislativo. O senador anunciou em plenário a apresentação de um projeto para anular os efeitos do decreto. No Brasil nós já tivemos atos institucionais que caçavam mandatos e fechavam o Congresso. Esse decreto, lei, é como um ato institucional do autoritarismo. Não fecha o Congresso, mas o faz submisso, agachado, o faz uma chancelaria à disposição do Executivo. A CPI mista da Petrobras também segue a cartilha do Poder Executivo. Dominada por governistas, a CPI, além de adiar o início dos trabalhos para coincidir com o calendário da Copa, não aprovou nenhuma quebra de sigilo. Nós temos que ser francos. Não há desejo que se investigue da parte do governo. O governo não quer investigação na Petrobras. Afinal, fala-se até em organização criminosa que teria agido na empresa, sob o comando daquele diretor que está agora em liberdade e que tem que ser ouvido pela CPI mista. Na Comissão de Constituição e Justiça, a pauta foi a obesidade. E o senador reproduziu o apelo da Comunidade Científica do Paraná e de outros estados do país para que a proibição da Anvisa a inibidores de apetite não prejudique o tratamento dos que têm obesidade mórbida. Há estudos realizados no Canadá que mostram que em um ano as doenças cardiovasculares provocadas pela obesidade podem superar o fumo como fator de risco. O senador também assinou moção a favor das guardas municipais do Paraná e apoiou a votação do projeto que regulamenta e dá poder de polícia a essas guardas em todo o país. O último inscrito para discutir a matéria. Sr. Presidente, não vamos discutir a importância das guardas municipais, no contexto da segurança pública no país, especialmente no que diz respeito ao patrimônio público dos municípios. É por essa razão que elas crescem dia a dia em todo o país. É importante a regulamentação. Em relação à Copa do Mundo, a seleção venceu o amistoso, mas o clima de festa contrastou com o atraso e alguns problemas nas obras. O aeroporto de Brasília, reformado para o Mundial, não resistiu à primeira chuva e alagou. As delegações de outros países já estão chegando no Brasil e estão conhecendo a nossa realidade de incompetência de gestão. O governo está se apresentando, despindo-se e oferecendo a fotografia da sua realidade.